E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Vinícius, o suporte técnico da FuelTech, e nesse vídeo vamos trazer para vocês mais uma atualização da linha PowerFT, que é a versão 4.3, aí para os modos da FT450, 500, 550 e FT600 também. Sem dúvida, a grande novidade dessa versão é o controle de câmbio automático para os carros de rua, como esse Vectra aqui. Essa função pode controlar até 8 solenoides de marcha, solenoide de pressão de óleo do câmbio, solenoide de acumulador, controle de lock-up, e faz as tabelas de velocidade, marcha e TPS. Como se trata de uma função muito ampla e genérica, é preciso ter certeza que o câmbio do seu carro ou do seu projeto pode ser controlado pela FuelTech. No caso, a maioria dos carros que utilizam o câmbio 4 marchas, que é o caso desse Vectra e de alguns outros carros nacionais, ou então, dos veículos americanos da década de 2000, que utilizam o câmbio 4L80 ou 6L80, pode ser controlado igual ao sistema original. Mas não se esqueça, a manutenção do câmbio precisa estar em dia e que você esteja a par da ligação elétrica do câmbio para um bom funcionamento. Repare na operação dessa função, que nesse caso aqui, a FuelTech só está controlando o câmbio. É utilizada a alavanca original, que vai mostrar a posição e a marcha, o TPS, a velocidade, temperatura do óleo do câmbio e a rotação. Outra novidade para a versão 4.3 é o modo osciloscópio. Ele é muito útil no diagnóstico de partida ou quando há casos em que há perda de sinal de rotação com o motor em funcionamento. O wheelie control baseado no acelerômetro interno também é muito útil para motos de arrancada ou carro de tração traseira. Assim como foi adicionado o botão multifunções, em que uma largada validada, o botão de 2-step pode ser o botão Boost+. Também foi adicionada uma segunda saída ativada por MAP, assim como o nitro progressivo nos cortes de arrancada, burnout, 2-step e 3-step e o corte de injeção do gear controller integrado, para os carros que usam aí o nitrometano como combustível. Para contemplar essas novas funções e futuras atualizações, o número de mapas passa a ser 4. Então, durante a atualização, será feito um backup automático dos mapas no seu computador e quem usar o ajuste 5 como ativo, passará a ser o ajuste 4 como ativo. Para saber o detalhamento completo da versão 4.3, acesse o link na descrição do vídeo. Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!